Pessoal, nos olhos dos outros é refresco, né? Sentiu na pele o que muita gente achou que, ah, não, isso aí vai ser só do lado de lá. Basta alguém do lado deles falar ou discordar de alguma coisa que vai cair pra eles também. Enquanto você tá do ladinho ali, concordando com tudo, tá legal. Mas na hora que pisar no seu calo, se você for lá e questionar, aí, meu amigo, aí é a hora que o pudim azeda pro seu lado também, né? E infelizmente azedou o pudim pro lado desse cara aí, infelizmente, porque se eles azedam pro lado dos parceiros, quem dirá quem não é parceiro, meus amigos? É sem dó e nem piedade, né? Tomara, vamos pedir a Deus pra que nos livre aí de fazer alguma coisa que possa fazer com que eles, né, venham atrás de nós. Deus, o livro é muito triste, é muito ruim ver o que algumas pessoas estão passando aí sem ter cometido crime em algum, né, preso. Nossa, tanta coisa que, nossa, até repulso, né, essas arbitrariedades que vêm acontecendo. Agora saiu o caso aí das fotos, né, dos batalhões lá da polícia que estavam esperando a ordem do ministro da justiça que não deu e tá tudo bem, né? Ninguém mandou prender ele por omissão, e a omissão tá aí bem nítida, claríssima pra qualquer um ver, os caras estavam escondidos, não, atrás do lugar lá, esperando a ordem, e a ordem não chegava. E o camarada tá aí de boa, de boinha, de boinha. Por quê? Porque faz parte do lado deles. E o camarada tá aí de boa, de boinha, de boinha, de boinha.